É isso aí, seria o ideal para ele, mas só se ele fosse filho do Bill Gates. Mas gostei aqui, porque eu falei muito que tem que pensar nos outros, nos outros que tem outras habilidades ou não tem, precisa desenvolver, no caso, né, coisas básicas, né. E eu expliquei tudo para ele, só encurtando aqui a história, esse navio, ele falou que é o Titanic, feito de papelão e madeira, por quem? Ainda diria feito de papelão. Papelão? Por quem? Quem fez? Uma coisa. Quem fez o navio? Eu sou muito feliz de ter seu filho. Ah, que bom, eu estou muito feliz de ter seu pai, é uma coisa boa. Eu te amo. Rapaz, logo agora, rapaz, aí... Vamos ver, vamos para frente. Vamos lá. E tem muitas outras coisas que ele quer e precisa de muito dinheiro e ele, o paizinho dele é pobre, né, Matheus? É isso, para você, de boa. Ah, mas pobreza não é ruindade, não. Você é exato. Falei que sou pobre, não falei que sou ruim. Falando pobreza, falando de dito, falando pobreza, é na alma. Ah, ô, rapaz. Falando você é rico na alma. Ô, rapaz, tá bom. É o Bill Gates da alma. É o Bill Gates da alma. Gente, eu sou o Bill Gates da alma, pronto.